Olá pessoal, meu nome é Gisele e hoje nós vamos mostrar mais um vlogzinho da segunda parte do Shopping Arikandu. Tô aqui começando o outro trabalhinho, o Dobby, no workshop de One Arts. Tão bom até lá o Youtube, o Instagram do Dione, pra acompanhar. Estou começando o meu trabalhinho aqui, o Dobby. Até mais pessoal! Aí como é muito grande, tem um pessoal que tava pedindo pra saber as lojas que tem, e principalmente a Praça de Alimentação, que tem várias, né? Tem três ou mais, com nome de rua. Então tô deixando aqui pra vocês darem uma olhadinha o que tem ali. Depois lá fora tem telar, tem açaí, tem CIC Construção, tem umas outras próximas também. Tchau! Tchau! Play Center, aqueles brinquedinhos de água. Tchau! 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 de molhar o fogo. Tchau, tchau. E esse é o brinquedo de escaladas. Interessantes jogos eletrônicos, tem vários. Música Música Os carrinhos de bate e volta. Agora já tinha saído uma penca de gente. Agora ficou só três pessoas aí. Saiu várias pessoas que estavam aí. Música 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 Aqui é a Collection Games, uma lojinha de games muito bacana, bem decorada, pode ver, tem vários personagens super heróis, o incrível Hulk eles colocaram lá dentro, Darth Vader. Olha que bonito, ficou bem legal essa lojinha. Música 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 Música